Passando assim, aí vi o Denis, gigante, assim, parado. Aí eu olhei e nem acreditei, mano. Falei, cara, qual o cara, meu irmão? O tamanho do cara, bicho. 130 quilos. Falei, meu amigo. Daqui a pouco esse colega vem, me chama. Ué, Jolã, o Denis tá te chamando, mas eu falei, o quê? Quando eu voltei, ele falou, porra, I wanna training. Quero treinar. Me leva pra treinar. Falei, foda-se. Tá à procura de suplementos de qualidade e com um ótimo custo-benefício? A Growth é marca certa para você. Além dos suplementos, você encontra diversos produtos que irão te ajudar a evoluir bem mais. Os atletas e influencers de peso do time aprovam e usam Growth. Você usando o cupom MOMENTOMAROMBA irá receber ainda mais descontos. O link vai estar aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu comentário aqui embaixo. Vamos para o vídeo. Cara, tu meteu agora é uma merda igualzinho o Igor Fina te imitando, cara. Eu tô começando a achar que eu imito ele, né? Cara, meu irmão, cara. É muito parecido, né, velho? Cara, se tu fosse um pouquinho mais característico, tu tava fudido, porque ia sobrar pra tu. Ia sobrar, sim, mesmo. Até as fungadas é igual, cara. Não, ele me ligou hoje antes de eu vir pra cá. Eu falei, cara, para de falar comigo, cara. Como é que tu, assim, é... A primeira vez... Acho que a primeira vez que eu falei contigo, cara, é... Foi porque, assim, eu... No fim das contas, era porque tu falava inglês, tá ligado? Como é que tu aprendeu inglês? Eu fiquei sabendo que tu foi pra lá e aprendeu inglês. Então, a história do inglês foi o seguinte. Em 2010, eu tinha uma atleta chamada Aline Oliveira. E ela tava no maior sucesso na época. Ela foi bicampeã carioca, bicampeã brasileira, campeã sul-americana. E ela foi pro Mundial. Aí ficou em terceira no Mundial. E aí, nessa época do Nextel, né? Aí ela, Jolã, pô, tem um cara aqui que eu vi que é daquelas tuas fitas aí que tu tem. Pô, não sei o quê. Era o Dennis James. Tá. E eu conheci ele aqui e tal. Ele falou que vai pro Brasil. Dessas fitas que tu tem. Dessas fitas que tu tem aí, maluca, não sei o quê, de bodybuild e tal. Aí eu falei, sério, cara? Ela falou, é. E ele vai pro Brasil ano que vem, na feira. Vai ter uma Expo Nutrition no Rio de Janeiro, que começou lá no Rio. Agora o pico é aqui em São Paulo, né? E eu falei, cara, sério, brother? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Cara, como é que o cara vai vir aqui? Porque não tinha essa interação América-Brasil, bodybuild. Jamais. Aí eu falei, cara, preciso... Tem que falar com esse cara, mano. Tem que falar com esse cara. Tem que falar com esse cara. Aí comecei a... Na época eu já tava com computador, né? Aí eu falei, pô, vou no Google, mano. Aí tinha aquele... Aquela microfoninha do Google, né? Tu clica ali. Aí, what's your name? Aí, what's your name? Aí não sei o quê. E comecei assim. Porque eu já tinha feito cultura inglesa, mas eu tinha 10 anos de idade. Eu era moleque. E aí eu dei um miguel no meu pai e falei, pô, pai, tá ruim pra estudar. Tá me desconcentrando. Aí é melhor eu sair. Aí ele me tirou do inglês. Você arrependeu depois. Me arrependido completamente, cara. Foi a maior merda que eu fiz na minha vida. Juro pra você. Podes voltar. Porque naquela época a cultura eram 8 anos. Não sei hoje como é que é. Mas era um inglês bom. Mas também eu já sofri essa parada do preconceito. Eu era o único neguinho na sala, né? Que não morava no bairro nobre ali da ilha. Então eu ficava... Pô, eu tinha vergonha até de pedir pra ir no banheiro, meu irmão. Falei, pô, se eu for no banheiro, vai pensar que eu vou cagar, né? Preto cagão, caralho. Porra, não vou nada. Porra nenhuma. Vou ficar aqui, quieto, né? Aí fui me desconfort... Fui ficando desconfortável até sair. Aí saía. Mas eu ia bem. Tirava 7, 7,5. E tava bom. Mas enfim, quando passou tudo isso, eu me deparei com a necessidade de aprender porque eu queria me comunicar com esse cara. Porque eu era fã. Eu via fita. Pirata, né? Não tinha dinheiro pra comprar? Pirata. Ficava vendo a fita ali. Pá, não sei o quê. Não entendia nada do que os caras estavam falando. Mas parecia que eu já tava até sonhando com aquilo. Eu sonhava que eu falava inglês, sabe? Não sei se alguém já viveu isso. Tu sonha que tá falando. Ah, Chuck Norris, não sei o quê. Blackpix, caralho. Chuck Norris, não sei o quê. É, é tipo isso. Né? Aí eu falei, não, eu vou falar, mano. Eu vou falar. Não adianta. Nada vai me tirar da cabeça essa porra. Aí tinha um... É porque é do Orkut. Aí tinha um maluco do Orkut, do grupo lá, que ele era gringo. Eu entrei em contato com ele. Eu tinha visto que ele tinha competido no NPC National. No Brooklyn, se eu não me engano. E aí eu comecei. Botava no tradutor, falava com ele. Eu falei, cara, você pode me ajudar num negócio? Ele, claro, não sei o quê. E aí, tudo bom? A gente pode conversar no Skype? Baixar o Skype, não sei o quê. Porra, pra poder treinar? Ele, ah, pô, de boa. Quando eu chegar do trabalho, eu te chamo. Ver o horário, não sei o quê. Aí comecei. Foi por mim, cara. Ninguém me falou. Eu fui lá, eu corri atrás. E aí fora, essa meio que aulinha ali com o cara de trocar ideia. Só pra saber como é que foi. O dia e treinou, treinou o quê? Né? E tal, não sei o quê. Parará. Depois ia pro Google e ficava ali com o Google. Escrevendo. Porque eu falo igual eu escrevo. Escrevendo e falando. Escrevendo e falando. E o engraçado é que eu já... Nessa época, um ano antes, eu já desenhei a conversa. Eu falei, eu vou chegar pra ele perguntar isso e ele vai me falar isso. Aí daqui eu vou falar isso, daqui isso e acabou e eu vou embora. Nossa, se ele... Eu falei, se ele falar qualquer coisa fora disso aqui, eu fudeu. Fudeu. Acabou minha vida. E foi exatamente assim. Chegou um tal dia da feira. Eu tava trabalhando como ajudante num stand, né? De uma marca de suplemento. E levei o dicionário. Levei um livro de inglês que eu tinha da cultura, das antigas. E fui pra feira. Passando assim, aí vi o Denis. Gigante assim, parado. Aí eu olhei e nem acreditei, mano. Falei, cara, qual o cara, meu irmão? O tamanho do cara, bicho. 130 quilos. Falei, meu amigo. Tem que tomar coragem agora. Quase ficar longa, né? Bete a cabeça, vou lá falar com ele. Fui. E eu tinha uma foto minha, que eu tava fazendo a dieta, que eu ia competir. Não sei qual era o campeonato. E aí eu fui até ele. Falei, que os meus amigos. Aí ele, oh. Aí viu que alguém falava inglês ali, né? Pelo menos um excuse me, alguma coisa. Aí eu falei, pode tirar uma foto e tal? Ele, ah, sim, claro. Aí tiramos a foto. Aí eu falei, você podia ver meu shape? Igual hoje. Hoje em dia a galera chega, né? Na academia. Pô, dá uma olhada no meu shape. Eu já fiz isso, né? Eu fiz com o dele, James. Aí eu falei, pode olhar aqui minha foto e tal? Ele olhou e falou, pô, legal. Posou bem, não sei o quê. Aí ele falou mais umas coisas que eu não entendi merda nenhuma. Óbvio, né? Aí, ok. Falei, pô, tá bom já. Tá bom pra mim. Falei, cumpri a missão. Desenrolei com o cara. Posso ir embora. E nisso tava eu e um amigo. Um colega. Voltei pro stand. Daqui a pouco esse colega vem e me chama. Ué, Jolanda. O Denis tá te chamando, mas eu falei, o quê? Ele, é, pô, tá te chamando. Ele falou, cadê aquele que tirou foto comigo aqui, que falou inglês? Aí eu falei, caralho, mas fodeu. Será que eu fiz alguma merda? Sei lá. Né? Voltei lá. Quando eu voltei, ele falou, pô, I wanna training. Quero treinar. Me leva pra treinar. Falei, fodeu. Falei, pô. Falei, agora, filho. Agora, nem sei agora, qual vai ser. Falei, não, amanhã, na radar. Aí deu o endereço. Ele foi, me deu o endereço lá do hotel. Ele falou, ó, tô hospedado aqui, não sei o quê. Falei, cara, eu preciso só dessa chance. Eu vou treinar com esse cara, meu irmão. Fodeu. E eu, na época, eu tava com 83 quilos. Pequenininho, todo sequinho e tal. Falei, mano, logo perna. Parece que aí eu me encontro com ele. Perna também, logo de cara. Só me fudendo. Mano. O que é que tava puxando? O que é que tava com vocês lá no dia do treino que vocês se encontraram? Quem, eu e o Brandão? É. Não, a gente se comunicou. Não, tava o Lucas gravando. E o Pinduca, mano. E o Pinduca. Entendi. Que é o treinador. É. A gente se comunicou. Opa, vamos treinar tal dia. Pô, vamos. É o quê, perna? Falei, opa, valeu, tá bom. Entendi. E foi tipo isso, entendeu? Aí fomos pra Radar, que é uma academia lá do Rio de Janeiro, que era só de ferro. Só os fisiculturistas treinavam lá. E aí chegou lá o Denis James na Radar, meu irmão. E parou a academia. Tipo assim, os caras não entenderam nada. E logo atrás veio eu, o ratinho, né? E vambora. E peso, repetição, e peso. E vambora, e vambora. Acabou o treino. E ele falou, porra, tua perna tá doendo? Aí eu falei, tá ali. Ah, tá, porque a minha tá. Tipo assim, porra, pegou em mim, não vai pegar em tu, né? Aí ele me convidou pra fazer parte de um camp de treino dele lá na Arizona. E eu não tinha passaporte, não tinha documento. Nunca tinha pensado em ir pros Estados Unidos. Aí ele falou, ajeita tudo, que as portas estão abertas pra você lá em casa. Você vai fazer parte lá do Deminence Training Camp. Aí eu falei, caralho. Aí já fiquei louco. Aí foi trabalhando um ano pra isso. Eu era gerente de uma loja de suplemento nessa época. Lá na Buenos Aires. Na rua Buenos Aires ali. Uma rua bem famosa, diga-se de passagem. Né? É. E aí, foi ali um ano trabalhando de gerente de loja. Pra tirar documento. Juntar grana. Pra seguir meu sonho. E aí, virei parte da equipe dele de atletas. Né? Aí ele foi me treinando. Aí eu ganhei Arnold Classic. Ganhei overall. É. Fui bicampeão no overall carioca. Fui campeão brasileiro. Né? Enfrentei vários grandes atletas em palco já. Em overall. Tipo, o próprio Balestrin. Ah. Seraphim. Os caras já das antigas. Então, assim. Foi virada de chave, assim, pra minha vida. O meu encontro com ele. Sabe? E ali eu vi um futuro novo. Que aí, quando eu fui pros Estados Unidos. Quando eu voltei. Já voltei dando seminário. Fazendo presença VIP. Fazendo tudo que a gente planeja hoje fazer. Eu tava fazendo aquilo lá atrás. Só que de uma outra forma. Mais humilde, né? Mais menorzinha. Vamos botar assim, né? Sem essa grandiosidade da internet. Mas foi sucesso total, cara. Caralho. Um detalhe, né? E fui sozinho pros Estados Unidos também, né? É. Eu e o dicionário. Ficou quanto tempo lá? Fiquei dois meses na casa dele. É? Treinando. Foi foda. Foi foda, cara. Foi foda. Entendi. É. Não, não entendeu não. Tudo sabe não. Tudo sabe não, mano. Bom, é isso, galera. Essa live foi muito boa. Mas o que você achou desse podcast e de toda essa conversa? Deixe seu comentário e sua curtida. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. E forte abraço. E forte abraço. E forte abraço.